Olha só, ministros do Supremo Tribunal Federal reconhecem que o judiciário deve rever o que a gente chama de penduricalho, que fazem com que a remuneração de parte do poder fique acima do teto constitucional, portanto acima do que ganham os ministros do Supremo. Os ministros dizem, no entanto, que o Congresso Nacional pode fazer uma regulamentação porque tem projetos de lei lá sendo discutidos e que estão paralisados. A responsabilidade para um corte de gastos nos três poderes, como estamos falando bastante aqui hoje, foi um dos temas levantados recentemente pelo presidente Lula numa entrevista a um canal de televisão, quando ele fala que é uma responsabilidade do executivo, mas também do poder judiciário. E aí diz, eu quero saber se eles também estão dispostos a abdicar daquilo que é excessivo, referindo-se, portanto, aos membros do poder judiciário. Para integrantes da Suprema Corte, sim, existem excessos que podem ser revistos. Esses ministros que foram consultados por mim, pela Gabriela Prado, aqui no Esforço de Reportagem, dizem que a situação é mais crítica nos tribunais de justiça nos estados. Para essa ala do Supremo, com a justificativa de que os salários dos juízes estão defasados, aí houve uma concessão de auxílios e ressarcimentos que acumulam na remuneração e ultrapassam o limite de R$ 44 mil mensais, o valor recebido, portanto, pelos ministros do Supremo. Esses ministros cobram a responsabilidade do Legislativo, que tem em mãos ou à mesa projetos que discutem esses penduricalhos. Desde 2016, para a gente ter uma ideia, há um projeto de lei estabelecendo um limite remuneratório para os servidores públicos para limitar os supersalários. Uma proposta que já foi aprovada pelos deputados e está esperando a apreciação dos senadores. Parte do Supremo também admite que as últimas administrações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, não atuaram para coibir os penduricalhos. Neste ano, o CNJ cobrou os tribunais por supersalários pagos em 2023. A discussão dos supersalários do Judiciário esquentou no Senado quando a chamada PEC do quinquênio entrou em pauta. É uma proposta que acrescenta um bônus no salário dos magistrados, delegados da Polícia Civil e integrantes do Ministério Público. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a condicionar a votação desse adicional na carreira jurídica, a votação de um projeto de lei que acaba com os supersalários. A PEC do quinquênio, no entanto, foi tirada de pauta para uma avaliação sobre o impacto financeiro que ela terá nas contas públicas e nunca mais voltou à pauta.